A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dirigível caiu. Como? Jones! Crocodilo! Quem quer que seja aquele lagarto? Fugiu. Fez picadinho do motor. Ainda tá por aí, Batman. Caçando a gente. Não se preocupe. O levaré a um lugar seguro. Asa noturna. Esse dirigível estava com o Elon Jones preso. Ele está à solta. É. Percebi. Encontrei um guarda. Digo, metade dele. Continue. Precisamos encontrá-lo rápido. Fique na sua cela. Vou tirá-lo daqui logo. Não vou aguentar muito mais. Obrigado. Ah, eu achei que não ia sair. Tinham prendido o crocodilo aqui. Pra quê? Só sei que foi tudo uma má ideia. O Rankin tava brincando com fogo. Sabem que os outros estão presos. Eu vi o diretor aqui logo antes da queda. É melhor se apressar com essa coisa solta por aí. Chegarei até ele logo. Espere aqui. Chegarei até ele. Socorro, Batman! Me tire daqui! Socorro, Batman! Obrigado. Precisamos sair, Batman. Imediatamente. É preciso apreender o Elon Jones. Deixe esse lugar afundar com todo mundo. Você precisa... Asa Nocturno, venha até a minha localização agora. O Crocodilo? Ele pegou o diretor. Estou a caminho. Vamos vazar daqui. Vai ficar no solto. Não vou trancar, gente. Não vou trancar, gente. Não vou trancar, gente. Não vou trancar. Eu quero perguntar por aí. O que fizeram com a gente? Ele levou o diretor. Por que não matá-lo e fugir? Talvez goste de comer com calma. Os prisioneiros já não são problema. Está seguro. Cara, obrigado. Quando eu ouvi a cela se destrancando, eu achei que era o fim. Preciso de acesso a essa porta. Boa sorte. Ele usa cartões de acesso. Precisa de dois homens. Assim que o dirigível começou a cair, eles vazaram. Filhos da mãe sortudos. Vou encontrá-los. Às a noturna, vou atrás dos cartões. Tire os sobreviventes do dirigível. Pode deixar. Vou checar o banco de dados para não esquecer ninguém. Mestre Bruce, o dirigível fez um posto forçado e dois guardas saltaram de paraquedas. Bom, não posso dizer que foi em segurança, senhor. É Gotham. Envie a localização deles. Claro, senhor. Mas só consiga encontrar o local aproximado do pozo. Terá de procurar sinais de paraquedas quando chegar lá. Acesseia a segurança interna. Com isso, você pode voltar por onde entrou. Acesseia a segurança interna. Confirmado. Exorteiros habitados em caldo. Fogo 1-5, desligo. Alfred, um dos guardas não sobreviveu. Aviso o Kess para buscar o corpo. Claro, senhor. Torçamos que o outro esteja melhor. Duvido que ele já tenha ido por outros mundos. Ele só pinge o soldado para dar mais medo. Adoro essa cidade. Tem até fim. Mas caindo do céu. Por aqui, Batman. Você está bem? Abalado, mas vou ficar bem. Preciso do cartão. Olha, você não entende. Eu não posso te dar acesso à área de segurança. Iron Heist não é só... É complicado. O Crocodilo está com o diretor. Me dê o cartão. Certo. Mas quando você chegar lá, a gente só estava fazendo nosso trampo, certo? Asa noturna. Conseguiu os cartões. Qual é a situação? Estou trabalhando com o Kess para levar todo mundo para o DPGC. Quando terminar, volte ao dirigível. O Crocodilo não vai fugir. Havia muito ódio nos seus olhos, na química Heist. Deve estar com medo. Deve estar com medo. Conseguiu os cartões. Hora de ir atrás do Crocodilo. Não entendo por que a criatura simplesmente não fugiu quando teve chance, senhor. Ele vai se arrepender. Outro. Por que demorou? A porta de segurança abaixo está destrancada. Podemos entrar ainda mais no dirigível. É. Não queremos deixar o fugitivo canibal gigante esperando. É. Não queremos deixar o fugitivo canibal gigante. Essa é bastante notável. Lesões superficiais são sanadas quase instantaneamente. E a mão foi restaurada totalmente após a amputação. Agendamos mais cirurgias para ver se é possível acelerar o crescimento dos tecidos. Os testes em humanos estão em andamento. O próximo passo é estabilizar o DNA recombinante. Temos muito trabalho pela frente. Como efeito colateral, a fisiologia da cobaia está mudando. Possivelmente como reação de adaptação ao trauma. Os sedativos estão se tornando menos efetivos. O extermínio, embora indesejável, deve ser considerado. O diretor fez experiências com o Crocodilo e outros prisioneiros para usar a condição dele como arma. Parece que o Crocodilo quer vingança. Não posso culpá-lo. Cara, as coisas que eles faziam aqui com os prisioneiros, com o Crocodilo... Destrançados. Não vai até seu convívio embaixo do farol de Founderland. Ele sofreu ferimentos leves durante a captura. Felizmente, eles pediram os testes imediatos. Te vejo do outro lado. O fator de cura regenerativa da criatura é bastante notável. Me solta! Você me deixou pior. Me cure! Não posso. Sua mutação foi agravada pelo trauma. Não há nada que possamos fazer. Mentiroso! Mate ele! Porta a cabeça dele! Vamos ver se ela cresce de novo! Ele vai sofrer primeiro, que nem a gente! Animais! Todos vocês! Vamos mostrar o que os animais podem fazer! Você vai me curar! Não posso! Seu desgraçado! Tá mentindo! Acho que a gente precisa convencer ele a falar! Não vai mais nos machucar! Não vai mais nos machucar! Não vai mais nos machucar! Conheço o seu cheiro, meu filho! É por causa do pós-barba! Também não vai mais nos machucar! Não vai mais nos machucar! O meu filho! Não vai mais ser que eu tenha cedo! A gente vai ver ele te devorar. Amigo, isso vai doer. Amigo, amigo. 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 Amigo, amigo.